Vamos ver em que posição é que isto fica. Este agora está premido, por segurança. Pronto, antes de começar a andar, vais ter que tirar isto. É só puxar. Estes dois lados aqui são os de avis, já está. Esta bateria é a seder, quer dizer que é um problema com a bateria, que não é suposto a ter agora e não é expectável. Por isso, desde que este acontecer, pode chegar no carro, nós vamos lá estar contigo, vamos ver o que é que se passou. Se este lad aparecer, o que tens de fazer é tirar o plant, nunca é que o release e saltar do carro. A parte importante de sair é sempre atracar com os pés ao mesmo tempo no chão, nunca tocar no carro. Nunca tocar no chão e no carro ao menos. Exato. Pronto. De resto, diverte-te. António e Henrique, dois alunos do técnico, e que têm aqui um projeto, além de mais quantas pessoas? Quarenta. Não cabem aqui em todas, não era chato. E que são responsáveis pelo projeto aqui do carro do Formula Student, que é a versão 2019. Exato. quase 100% portugueses, fizeram aqui uma coisa que, pá, eles têm que sair eles a contar. Eu hoje não vou falar muito, porque eles é que têm que contar um bocadinho desta história, o que é que é a Formula Student, o que é que é este carro, o que é que consiste e quais são os objectivos para este ano. Bem, aqui o FSC09E é o carro mais recente da nossa equipa. É um carro totalmente elétrico, tem tração às quatro rodas. Cada motorzinho elétrico são mais ou menos cinco quilos e tem mais ou menos quarenta claves de potência, o que é um punch for the pack. E nós também usamos tudo o que é materiais leves. É um carro que é suposto estar no nível de performance bastante elevado a competir com outras equipas. Portanto, nós empregamos fogo de carbono na torta e direita em tudo o que conseguimos. E dá para ver no chassi, nas asas, em todo o carro. Resulta num peso total de? 250 kg. Um total do carro todo, com as baterias, com os motores, com os pneus. Fora o piloto. Fora o piloto. Ok. E com esses 250 kg e 40 cv em cada roda, que tipo de performance é que estamos aqui a falar para a malta lá em casa ter um bocadinho da perceção do que é que anda esta fórmula que tem assim um aspecto esquisito e que vai-me explicar porque é que tem este aspecto esquisito. Que tipo de prestações é que a gente pode aqui contar? Bem, a prestação deste carro é suposto ser maioritariamente lateral. Produzimos mais ou menos 1.5 G em algumas situações. E é um carro que é feito para ser ágil. Um carro feito para ser ágil e rápido a fazer curvas. Ok, porque o conceito da Fórmula Student é o quê, essencialmente? O conceito da Fórmula Student é inicialmente e essencialmente aprender. E também tem a parte competitiva que está desenhada para ser feita também por alunos. Os pilotos destes carros são suposto ter alunos, não é suposto ter uma performance ao nível da Fórmula 1, ao mesmo tempo é suposto ser desafiante. Daí este tipo de especificações e este tipo de carro e dimensões. E para vocês é excelente, tem que ir um projeto incrível, não é? Quer dizer, para um estudante que normalmente fazem coisas tipo um livrinho, uma tese, uma coisa qualquer, vocês têm que ir uma coisa mesmo palpável. Quer dizer, isto é um dream come true, não é? Sim, é o casamento da teoria com a prática. Exatamente. Nós não temos muitas hipóteses de, na nossa vida académica, fazer coisas destas e juntar-nos a um grupo destes que tenha recursos e maneira de fazer... Porque isto envolve quantas disciplinas, quantos cursos diferentes para desenvolver todo este projeto? Neste momento somos cinco cursos diferentes. Aeroespacial, mecânica, eletro-tecnia, informática e gestão industrial. E também nos dividimos em bastantes áreas porque o carro em si é muito multidisciplinar. Temos áreas de aerodinâmica, de chassi, de eletrónica, de suspensão e por aí em diante. E todas elas são importantes para fazer com que este carro seja o melhor possível. Muito bem. Então pronto, agora o Henrique vai explicar. Primeiro, o que é que vocês estão aqui a fazer hoje? Não é por minha causa, certamente. Já vi que tem aqui uns papelinhos e uns fiozinhos agarrados às asas. Explica o que é que é isto. Vocês estão aqui, entre outras coisas, estão aqui a tentar testar hoje. Ok. Hoje nós estávamos principalmente treinando pilotos e também aproveitando já para testar algumas novas formas, alguns novos torques, como estamos só com tração traseira. Os fiozinhos que vêm ali atrás são maioritariamente para validação aerodinâmica. Ou seja, nós temos as simulações todas antes de fazer o design do carro e depois, para confirmar aqueles estudos que fizemos, voltamos o carro para andar e, a partir desses fios, do comportamento dos fios, percebemos o escoamento aerodinâmico do carro. Eu nunca tinha conduzido um fórmula, portanto um mono ao lugar e logo elétrico, fruto aqui do trabalho do Instituto Superior Técnico, desta equipa fabulosa que tem aqui um trabalho brutal e a experiência foi incrível. Eu, ao início, aqui nesta pista marcada com estes pinos, em que se cruza várias vezes a pista com ela própria, é um bocadinho confuso. Eu andei aqui um bocadinho perdido e fiz um bocadinho figura de otário porque realmente enganava. Fardava-me de enganar, pronto. E a experiência é brutal. A direção é super direta, nós temos as mãos atadas, portanto não conseguimos tirar as mãos muito daquela posição para, em caso de caputamento, o piloto não ter a tentação de mandar as mãos para fora do cockpit e partir os braços. Portanto, vamos ali um bocadinho com movimentos condicionados e o facto de eles também estarem aqui em desenvolvimentos neste dia em que tinham o eixo dianteiro desligado, portanto só tínhamos os motores elétricos do eixo traseiro a funcionar. Portanto, em vez dos 160 cv que esta fórmula faz, estávamos só com 80 cv nas rodas traseiras, o que faz com que a experiência tenha sido metade daquilo que poderia ser. Portanto, se eu já curti milhões deste carro assim, imaginem o que deve ser com as quatro rodas operacionais. Aqui a tampa da frente da suspensão foi desmontada para vermos aqui o trabalho da suspensão, mas efetivamente, pois a nível aerodinâmico, isto é tapado para ser o mais eficiente possível. A condução deste carro é, apesar de ter estes pneus slick, tinham muita gravilha, porque isto é uma pista de aviões, e portanto não é usada habitualmente por carros e portanto era gravilha a torto e a direito, de maneiras que o grip não era ideal. Ainda assim, o chassi é mega equilibrado, as sensações são muito, muito, muito previsíveis e apesar do carro nunca andar assim demasiado depressa, o downforce está lá e nota-se realmente que há ali uma tração muito boa do carro. O centro de gravidade também é super baixo, portanto o carro é super ágil, que é um dos principais objetivos desta Fórmula Student. Muitos dos circuitos em que estes pilotos acabam por correr são marcados com estes pins e portanto são circuitos muito sinuosos que privilegiam muito esta mudança de direção. Este carro, como vocês vão ver a seguir, é capaz de fazer até um G e meio, mais ou menos, e eu neste circuito consegui andar ali com pontos de um ponto de três Gs, mais ou menos. Portanto, o que eu vou fazer agora é calar-me e mostrar aqui duas voltinhas que foram feitas em condições aqui nesta pista já a dar tudo e a acertar com os pinos. Desfrutem porque é maravilhoso. O que eu vou fazer agora é calar-me. Vamos lá, vamos lá. E atrás temos o que nós chamamos a DCU, a DCU neste momento consiste de vários módulos agregados nessa caixa que aí está e no fundo isso é não só a distribuição de energia por todo o carro, todos os módulos eletrónicos que são usados pelo carro, como também módulos que nos permitem passar não só o regulamento, adquirir dados e ainda controlar os diferentes motores do carro. As camisas de motores também são interessantes porque foram feitas por um processo que para nós era novo, que era um fabrico aditivo de poliamida. Nós tivemos problemas anteriormente com a parte de selar a água, mas este material permite-nos fazer as motores bastante complexas e ao mesmo tempo manter tudo selado e direitinho e com o formato que nos apresse. E é tudo de elementos de segurança, ainda não estão devidamente identificados, mas são permitem ligar o carro e monitorizar o que está a acontecer. Aqui de lado temos a nossa conduta de refrigeração, lá onde temos um radiador também expandido. Todo esse radiador é para arrefercer não só os motores como também os impressores. Os impressores servem para... Ok, que estão aqui debaixo do banco. Exatamente. Ok. Os impressores servem para arrefecer, ou os inversores servem para converter a corrente que vem da bateria contínua para a corrente alterna que é o que alimenta os motores e precisam de ser arrefecidos, assim como os motores. A nossa bateria, no entanto, é arrefecida a ar. Portanto, aqui à frente temos mais a suspensão que nós escondemos por motivos aerodinâmicos. Ok. Temos outra vez a ter a anti-roulbara da frente que não está já ligada porque temos uns problemas de desequilíbrio do carro e assim como está melhor, pelo menos por agora. Temos aqui mais uma caixa de aquisição de dados, lá está o modo de eletrónica e um arrefe que dá para medir acelerações, que também tem um giro escópio. No carro, no fundo, para nós medirmos a razão do carro. Ok. Aqui dentro temos uma parte mais escondida, que também é o que o piloto prefere mais, que é a parte da pedal box, que é totalmente afinal, dá para ver as posições todas à frente. Tem aqui um pedal também com uma tecnologia bastante interessante, que foi feita em fabrico de impressão 3D com fibra de carbono incorporada. E pronto, é aqui que o piloto mexe do carro, tem só o tremor acelerador, carro elétrico, bastante simples. Ok. Por regulamento, nós temos um wheelbase, ou seja, uma distância entre eixos mínima, e temos também uma distância, ou uma relação de distâncias, pronto, da largura de vias do carro, também limitada, exatamente. Ou seja, nós queremos que o carro seja ágil, em termos de arranjar o equilíbrio sempre entre ambas as dimensões, e um carro formacional tipicamente tem mais ou menos este tamanho, em termos de distância entre rodas. Depois, as asas, como nós nunca andamos a velocidades muito altas, e nós também queremos produzir downforce para podermos melhorar o performance do carro, podemos dar-nos à luz de sacrificar um bocadinho de drag, ou de recensão da dinâmica, com o intuito de também termos mais downforce. Ou seja, temos sempre os elementos com um angle de ataque maior, mais virados para o ar, o que nos beneficia, principalmente, na travar e nas curvas. Aqui à frente temos o que nós chamamos a crash box, que é feita através de uma placa de carbono e Kevlar, que está aqui, para ser leve, e um favo de mel de alumínio, que nós temos que testar para a competição, e tem que passar também o regulamento, mas tudo isto para a segurança do piloto. Ok, a Forma Student é necessariamente uma competição que vale mil pontos, e esses mil pontos estão distribuídos por algumas modalidades. Algumas são estáticas, outras são dinâmicas. As estáticas incluem uma prova de design, em que explicamos o nosso carro a um painel de júries. Existe também uma modalidade que é a business, que é, no fundo, um shark tank. Lá está, temos que vender este carro a um painel de júries também, e o melhor possível. Depois ainda há outra modalidade, que é o cost. O cost é nós mostrarmos que compreendemos todos os processos e materiais que estão vivos no carro, os custos associados, e ainda a sua interação com a sustentabilidade. E depois temos a parte que nós gostamos mais, que é a dinâmica, é o carro a andar, e na prova dinâmica temos quatro importantes, e uma quinta escondida. A primeira que eu posso mencionar é a aceleração, 75 metros o mais rápido possível, bastante simples. A segunda é o Skit Pad, o Skit Pad é uma prova em oito, para nós medirmos o quanto é o que o carro faz nessa prova, e associar diretamente à aceleração lateral. A terceira prova, já tinha falado, era o Autocross, ou o Sprint, fazer um quilómetro mais rápido possível. E por fim temos o Endurance, que são os 22 quilómetros, com troca de piloto, em que também temos associado a prova de eficiência, que é, se nós acabarmos a prova de Endurance, somos também classificados pela energia que gastámos a fazer o Endurance, e também contribui para os mil pontos totais. e aquela resta da equipa, que está aqui hoje, atenção, não é? Porque me faltam outros 30, provavelmente, não é? Um abraço para eles, queres mandar um abraço para eles? Obrigado pessoal, estamos aqui. Está que bem, está que bem. Imputável. Conduz-te bem? Gana brinquedinho, vocês arranjaram. Fiz menos 2 ou 3 segundos que o António. Não sou, homem. Dá um pinto.